Música Agora vamos ver, vamos ver agora a hora da verdade Deixa eu ver aqui, deixa eu segurar aqui Opa, fala aí, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só, me proporam aqui um desafio de cortar um garrafão, tá? De garrafa de vidro Eu não encontrei um garrafão daquele de 5 litros de vinho, tá? Mas encontrei esse aqui, ó Tá? Que é o quinto do morgado, ó Certo? Ele é... Quantos ml ele tem aqui? São 2 litros, ó, tá? 2 litros, um garrafão 2 litros de vinho E vamos aqui cortar ele Então pessoal, tá aqui, ó Eu vou usar aqui como base Pra cortar essa garrafa de vidro, tá? Ela tem aqui de queijo do reino, ó Certo? E o garrafão, ó, ele entra, ó Justinho aqui, ó, tá? Certinho E vou usar o riscador de vidro aqui, ó Tá? Profissional Por que eu vou usar esse aqui? Porque eu quero que vocês consigam cortar, tá? Suas garrafas de vidro Com mais facilidade Aqui no canal eu faço muito vídeo Cortando garrafa de vidro de forma artesanal 100% custo zero Mas aqui, ó Esse aqui eu comprei Foi R$23, tá? Em loja de construção Aqui na minha cidade de Maceió, Alagoas E você pode acompanhar a sua região E fazer o seu corte, beleza? Bom pessoal, primeiro passo, né? Vamos retirar aqui, ó O emblema aqui, tá? Que é o emblema do Aqui do vinho, né? Está bem facinho, ó Tem que tirar Para depois não estar Empalhando e você cortar a sua garrafa, tá? Ó Eu rodei muito para encontrar Uma garrafa de 5 litros Mas não encontrei Mas eu vou encontrar Eu vou no ferro velho Aqui para a porta da minha casa Vou ver se eu consigo encontrar lá um E vou comprar um lá Para estar cortando Para você estar vendo Aqui é o seguinte Eu vou colocar aqui, ó Tá? E vou usar aqui, ó Essa parte do riscador aqui, ó Eu poderia cortar com outro material Mas eu quero fazer com esse aqui Com esse Né? Porque eu quero que vocês Tenham mais facilidade Nos seus cortes De garrafa de vidro Tá certo? Essa parte aqui, ó Que é a parte que tem um cortezinho Você pode ver aqui, ó Ó Ele aqui é a parte maior E aqui é a parte menor Ali cá, ó A parte maior Eu vou encostar ela aqui, assim, ó Vou encostar aqui, ó Vou segurar firme aqui A garrafa E vou girando a garrafa Aos pouquinhos, tá? Já está marcando já Segurar bem certinho, pessoal Para que não esteja escapulindo E ficar o corte de troncho Porque assim Vai sair o corte de troncho Aqui eu vou fazer Um vaso E também uma luminária Tá? Com essa garrafa Vou aproveitar ela aqui De duas formas Tá chegando já No outro lado, já Ó Veja aí, ó O risco, ó Tá? Ó Ficou certinho o risco, ó Certinho, 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 tá? Ó Bem linheiro Beleza? Aí se eu quiser passar Mais uma vez aqui Eu posso passar Para poder Quando eu fazer o corte, né? Ficar melhor Mas só aqui Uma vez só que eu passei Ela já serve, tá? Mas vou passar mais uma vez, ó E um rapaz perguntou Se você tem o líquido Se você tem o líquido Que vai aqui, ó Dentro da caneta, tá? Precisa também Porque ali Aquele líquido É um querosene Que ele faz a ação E quando você está Riscando aqui Ele lubrifica aqui, ó A parte do diamante Tá? Do riscador Ele vai lubrificando ele Com querosene Quando você vai riscando Ele já vai fazendo A ação do choque térmico Ele já vai trincando O vidro, tá? Ajuda a A partir com mais facilidade Tá bom? Mas assim também dá certo Então, pessoal Eu vou aproveitar aqui Essa garrafa Para fazer um vaso, tá? Decorativo E também uma luminária, ó Vai ficar um vaso Tamanho da latinha Tem 10 centímetros aqui, ó São 10 e meio Que tem comprimento aqui, ó Tá? Essa latinha E vai ficar aqui Uma parte Para fazer uma luminária, tá? Um abajur, ó De 30 De 23 centímetros Tá? Aí eu vou estar fazendo aqui Também Um abajur Em um próximo vídeo Eu vou mostrar Fazendo aqui um abajur, tá? Ó Agora eu vou usar aqui Uma vela Para estar aqui riscando Eu vou tentar fazer aqui Na íntegra, tá? Nunca cortei essa garrafa aqui Já cortei uma garrafa De dreia Ela é um pouco mais fina E foi com A vela de guia De carro, tá? Tem um vídeo no canal Que a gente acompanhar Pode acompanhar Fica à vontade, tá? Aqui é para você Estar cortando Da forma mais fácil Primeiro eu vou usar Aqui um óculos também, ó Tá? Pessoal, pegue muito Para usar um óculos, tá? Eu vou estar usando aqui Um óculos Para que não tenha Nenhum problema, tá? Aí você tenta aí Pessoal Passar Só em cima do risco, tá? Onde você fez o risco Para que não corte Sua garrafa troncha Tá certo? Muitas pessoas Reclamam, né? Que vão fazer Um procedimento E sai troncha Às vezes é porque Esquenta muito Do lado da garrafa E Ela Quando você vai fazer O choque térmico Com a buchinha molhada Ela acaba trincando muito Tá? Dos lados Quando você ouvir aqui O estalinho Tá? Do vidro Ele já trincando Se partindo Aí você Continua mais um pouquinho E depois você para Tá certo? Aí você faz O choque térmico E pronto Tudo certo aí E se você está gostando Do vídeo Não esquece Se inscrever Deixar o seu like Ativar o sininho As notificações Para todas Para quando postar Um vídeo novo Você está recebendo E fala para mim aqui De onde você está vendo O meu vídeo Qual a sua cidade Qual o seu país Para que eu possa saber Até onde o meu vídeo Está chegando Muito obrigado E aí Tchau, tchau. 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 Beleza? Eu aqui enchi ele de areia e coloquei uma camadinha de pedrinhas, ó, tá? De aquário, ó, coloridas, pra fazer aqui uma decoração, ó. Ficou bem lindo, ó. Ó. Olha só, gente. E se você gostou, tá? Desse lindo vaso que eu fiz, ó. Acabei de fazer. Também vocês vão gostar desse sofá aqui, ó. Ó. Sofá incrível, tá? Com partes. Feito com palta, ó. Foi o vídeo do canal, o vídeo que eu fiz agora há pouco, tá? E também tem aqui a rodinha, ó. A rodonazinha que coloquei, ó. Tem a rodinha pra você arrastar ele pra um lado e pro outro. Ficou incrível aí, ó. Ficou lindo, ó. Sofá feito com palta, tá? E aqui está nosso vasinho, ó, tá? Que foi o vídeo de hoje. Foi um desafio, né? Que me fizeram aqui, né? Me propôs um desafio, tá? Não encontrei a garrafa de 5 litros, mas vou encontrar. Assim que eu encontrar, tá? Vou estar aí fazendo um vídeo também. Pra você estar vendo e cortando, tá? E também aqui no canal tem um vídeo que eu ensino a furar a garrafa. Pra fazer um dreno, tá? E você colocar terra e plantar uma plantinha natural. Igual esse aqui, pessoal, ó. Tá? Esse aqui, ó. Eu fiz um vasinho com uma garrafa de suco, ó. E ele tem um furinho embaixo, ó. Você pode ver, ó, tá? Ó. Aqui é terra, né? E uma plantinha natural aqui, ó. Conhecido como esparada de São Jorge, tá? Ó. Então você pode fazer nessa opção aqui. E você pode fazer assim, tá? Furando, ó. Beleza? Beleza? E você pode fazer nessa opção aqui, ó.